Quando você escuta a palavra drone, o que vem à sua cabeça? Com tamanhos variados, esses equipamentos são versáteis. Com eles, é possível salvar vidas, combater a dengue, facilitar o atendimento de saúde e, claro, se divertir. Mas como tudo que é novo, é preciso ficar ligado nos riscos que isso pode trazer. Pilotar um drone implica em responsabilidades, e mesmo sem querer, você pode machucar pessoas e animais, danificar bens e até mesmo atrapalhar o tráfego aéreo. Por isso, alguns cuidados são necessários. Não sobrevoe locais que possam apresentar riscos, como redes elétricas, aeroportos, presídios e aglomerações de pessoas. As imagens capturadas com o seu drone também devem obedecer às leis de privacidade. Faça uma vistoria no seu equipamento antes de cada voo, para ter certeza de que ele está em perfeito estado. E verifique a regulamentação sobre o assunto. Seguindo essas dicas, você garante a sua diversão e a segurança de todos. Para mais informações, acesse www.aviaçãocivil.gov.br barra drone legal.